Então vamos lá, guys, ó. Eu prometi pra vocês que se esse vídeo aqui, abrindo 2 mil reais da nova caixa, batesse mil likes, eu iria abrir 100 caixas novas, mesmo elas sendo horrivelmente horrível. E vocês, como vocês gostam de ver eu me... Vocês deram mil likes! Então, já que vocês deram esses likes, eu vesti logo a minha camisa do Criciúma. A camisa do Criciúma não tem uma gota de lágrima nela, tá? Não tem uma gota de lágrima. Tá cheirando profite. Essa camisa aqui é apenas profite, apenas profite. Olha quantos mil reais eu tô na Steam pra fazer essa brincadeira. Eita, porra! Vamos, então! Vamos começar aqui. Como o Prometido foi fazer o vídeo com 100 caixas, vamos começar de leve com 100 caixas. Se a gente ver, porra, dá pra abrir um pouco mais, a gente abre. Mas, mano, 100 caixas já vai comer 2.500 reais do meu saldo, sem contar as chaves. Vai ser papo de 4 mil reais pra abrir essas 100 caixas. Da pior caixa do CS. Essa daqui é a pior caixa do CS. A cagada já está feita. E agora, se você quiser que eu abra 200 caixas disso daqui, não vai ser mil likes, não. Vai ser 2 mil likes. Se esse vídeo bater 2 mil likes, 2 mil, 2 mil likes, eu volto e abro 200 dessa merda. 200! 100 caixas. Tá ok, ó. Tá tudo aqui bonitinho. E vamos começar a brincadeira. Já vamos dar-lhe a primeirinha aqui, então. Ai, meu Deus do céu. Esse revolvão é bonito. Esse revolvão é bonito. Gostei. Ele é o Blaze... É o Revolver Blaze. Poxo! Guys, as skins que podem vir nessa caixa. Essa Alp que é legal. Não é tipo, porra, que Alp maravilhosa. Mas é legalzinha. Essa USP. Eu tenho que falar dela. Essa é a meta. A meta é essa. As luvinhas. Podem vir algumas luvas bem interessantes. Essa canucuto aqui, eu já ganhei uma. Essa AK. Se eu ganhar essa AK, eu vou fazer um craft interessante com ela, que me recomendaram. Me recomendaram fazer um craft um tanto quanto interessante. Então, se eu ganhar essa AK, eu vou fazer o craft. Não vou dar spoiler do craft. Não vou dar spoiler do craft. Não quero ver. Bonita! Mano, eu vou abrir tudo no modo rápido, mano. Não tem como. É só merda, velho. Eu vou chorar, mano. Mano, é por isso que eu amo o CSGO Net, tá? É por isso que eu amo o CSGO Net, tá? Eu tenho certeza que o CSGO Net nem vai... Ó! O CSGO Net nem vai colocar essa merda dessa caixa no site. Ok, man. It's ok. Legal. Legal. Ganhei a AK. E como eu prometi, eu vou fazer o craft nessa AK. Eu desisto. Eu desisto dessa caixa. CSGO.net, tá? De cupom mago. Lá no CSGO.net, não vai acontecer o que tá acontecendo aqui, ó. 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 Ó que beleza, ó. Lá no CSGO Net, se você quer buscar skin de verdade, vai no CSGO.net, larga a mão da Valve. Aqui é o teste. O teste de honestidade, ó. Pra ver se a Valve é decente, ó. Olha só. Olha que beleza. Olha que beleza. Ó, 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 ó. E agora eu prometi 200 caixas, né? 200... Não, mentira. 200 não. 20. Eu prometi 20 caixas a mais. Que é o chorinho. Eu vou abrir as 20 caixas a mais. Eu vou meter tudo no contrato, mano. Eu vou dar ali tudo no contrato. Veio a AK. Veio testado em campo. Float 0,21. Ok. Mano, aqui podia vir a AK StatTrek, né, mano? Aqui podia, né? Oh, é isso. Legal. Aqui eu fiquei feliz. Vale 380 reais. Legal. Vamos lá. Eu consigo fazer mais um contrato? Não. Tá. Agora, men. Agora vem a hora. Eu consegui resumir os 5 mil reais que a gente gastou em 3 AKs, 2 Otaku e uma P250. E essa Glock de sanduíchezinho. Eu resumi os 5 mil reais que a gente gastou nisso. Agora, vocês acham que eu devo colocar as duas AKs no Bololô? Não. Não. Não devo. Guys, eu vou colocar essa Glock ridícula. Aqui é a USP, hein? Aqui é a USP, hein? Aqui é a USP. Quem confia? Põe a música do Senna. Aí fudeu. Mas, mano, eu vou provar que o Senna não é azica. Eu vou colocar a música do Senna. 3, 2, 1, foi! Ah! Tá lá! Tá lá! Uhul! Ganhamos, ganhamos! A meta foi batida. Aí, Saulão, mas você saiu no prejuízo. Odense! Eu ganhei a USP! Gold! Gold! Ela veio testada em campo. Float 0,16. Float maravilhoso. Quanto que ela vale? Ela vale... Mas o contrato foi mais caro que ela? Só o contrato foi uns mil reais, mano. Até quando eu ganho, eu perco aqui nessa caixa, tá? Tivemos um prejuízo bruto de 3.270 reais. Guys, por favor, não deixem 2 mil likes nesse vídeo. Por favor. Agora, men, eu vou fazer o craft que eu falei pra vocês que eu iria fazer, né? O craft vai ser nessa AK. Stat track. Float 0,19. Mano, adesivo. LG. Luminosity. Tá, guys, vamos ver como é que fica. Usar adesivo nessa daqui. Mano, pior que eu acho que vai ficar maneirão, viu? Vamos. Vamos, Dali. Vamos, Dali. Mano, eu vou colar simplesmente mil reais de adesivo nessa AK. Só pra fazer esse craft, mano. Ficou bonito? Ficou legal? Ficou top? Eu achei bonito. Eu achei que arrumou a AK. Eu achei que a AK ficou maravilhosa. Agora, vamos lançar um craft nessa USP também, mano. Vamos lançar um craft nessa USP também. E eu quero mais é que se lasque. Imperial. Eu não sou a Zika. Imperial. Cadê o gold? Gold. 145. 150. Eu pago mais caro. 4. 3 nada. Eu vou lançar a Braba nessa USP, ó. Ih, mano. Eu podia ter colado só 3 mesmo. E aqui colado qualquer outra merda, né? Aí, ficou legal. Ficou legal pra caralho. Ficou legal pra caralho. Ó, guys. Dois crafts feitos aqui, então. Essa USP. Vou até tirar a facecam aqui. Nota para a USP no chat. Nota para a USP no chat. 10, 10, 10, 10. Agora, notas para a AK aí no chat. Notas para a AK. 9, 9, 10, 9, 6, 0. Meu Deus do céu. Vamos ver elas lá dentro do jogo. Toma. Porra, mano. Eu gostei. Sendo muito sincero com vocês. Sendo muito sincero, eu gostei bastante, tá? Não foi nem pouco, não. Eu gostei muito. Vamos lá para a USP agora. Agora eu quero notas para a USP da Imperial. Quero notas para a USP. Mané, ficou sinistra, né, mano? Ficou sinistra, mano. Eu achei super interessante, mano. Eu achei de veras interessante essa USP que eu craftei, mano. 4 Imperial Gold. Eu achei legal. Bom, guys. Abri as caixas. Agora, a gente tem esse desafio aí. 2 mil likes nesse vídeo. Eu volto para abrir mais 200 dessa caixa. Confesso que eu vou me lascar. Mas se vocês estiverem gostando, eu estou aqui gerando conteúdo. Essa é a regra, né? A regra é, tá gostando, eu volto com o mesmo conteúdo. Então é isso, meus lindos. Eu vou indo nessa. Um beijão do solo para todos vocês. E fui! Tamo junto, men! Tchau, 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 tchau.